É o Inchessa Family DJ Os donos da técnica Esse é meu ninguê, só gosta de cima Esse é meu ninguê, só gosta de baixo Esse é meu ninguê, só gosta de cima Esse é meu ninguê, agora vem Agora vem, agora vem Agora vem, lhe busca de cabrito Agora vai, agora vai Agora vai, lhe busca de cabrito Agora para Se prepara Ei, ei A escorrega, a escorrega, a escorrega A escorrega, a escorrega Ei, 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 ei A escorrega, a escorrega A escorrega, a escorrega Ei, 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 ei We just have made the stragas Ikamu Selima, ta na capo en Polimá Istamu Selima, teema capo en Polimá Tú que o limão Chou que o limão Chega Agora vem, agora vem, agora vem lhe buscar Deca Brito Agora vai, agora vai, agora vai lhe buscar Deca Brito Agora para, se prepara A escorrega, a escorrega, a escorrega A escorrega, a escorrega Hai, hei, 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 hei A escorrega, a escorrega A escorrega, a escorrega Hai, hei, 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 hei Digamos eleman, dallaban com palman Insamos eleman, timalão com palman Tutucul vá, tutucul vá, tutucul vá Se manda pa dele, ma choux trabalho Se manda pa dele, ma choux trabalha Se manda pa dele, ma choux trabalha Travalla, Travalla, Travalla He, 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 he Ai bubani A gente vai ficar com o cinema, o cinema, o cinema O cinema, o cinema, o cinema O cinema, o cinema, o cinema